A gente não vai conseguir voltar à normalidade, a gente não vai conseguir retomar plenamente as atividades de comércio, de hotelaria, de restaurante, as compras no mercado, o lazer do final de semana na praça com a família, simplesmente ter uma perspectiva de sair de casa sem tomar tantos cuidados. Se a população não se vacinar, com raras exceções de pessoas que não podem literalmente tomar a vacina, não há justificativa para que as pessoas não se vacinem. E aquelas pessoas que não se vacinem, que não se vacinam, elas só vão estar seguras e aí que é uma lógica, tem que se parar para pensar. A doença vai parar não com aquele que se infecta, porque você vai se infectar e você pode novamente ser infectado e desenvolver a doença mais grave e levar isso para um outro ambiente. Quem tem a vacina tem a condição de diminuir o grau de evolução da doença e assim começar a controlar a sua circulação na comunidade. Então quem controla a vacina é quem está vacinado, não quem não se vacina. Essa é a lógica, de uma maneira simples, que a gente tem que ter em consideração. A gente vai frear a doença com a vacina e não sem vacinar. Quem não vacina não está contribuindo para se conter a pandemia, só quem se vacina. Quem vacinou está contribuindo para conter a pandemia e a gente voltar à normalidade, a gente retomar a nossa vida, nosso trabalho normalmente, movimentar a economia, gerar mais empregos, consumo e por aí adiante. Então quem não foi se vacinar ainda, vá para o posto de saúde, procure o local de vacinação e faça a vacina. Não há justificativa nenhuma para não se vacinar. Qualquer outra justificativa a gente não vai ver, simplesmente a gente não vai ver essa situação chegar a um ponto que não traga preocupação se a população não estiver imunizada. E repito para finalizar, quem contém, quem vai conter o problema é quem se vacinou. Quem não se vacinou não vai conter o problema. Vai ser sempre um multiplicador e uma ponta solta e uma lacuna. Algo a ser dar problema. Algo a gerar algum tipo de dano ali na frente. Então, está aí. postos de saúde, central de vacinação. Quem fez a primeira dose, faça a segunda. É importante. Todos os especialistas e médicos e pessoas da área estão falando isso no mundo inteiro. Complete o ciclo vacinal. Se está cogitando uma terceira, uma dose de reforço, então complete primeiramente o ciclo. Se não fez a vacina, é importante tomar consciência. Não existe outra maneira de a gente mudar essa situação, a não ser vacinando. É insistente o que a gente vem falando e o que se vem falando. Não há dificuldade para se considerar. As pessoas têm que ter a sua parcela de responsabilidade nessa hora. E a responsabilidade é se vacinar. Um bom dia e isso aí. E aí E aí E aí